Vendo o distante planeta Krypton, Kallel veio à nossa Terra e foi criado pelo casal Kent para um dia se tornar um bom homem, ou melhor, um super-homem. Mas teve uma coisa que eu sempre me perguntei, é como ele foi muito sortudo, porque enquanto sua prima Kara Zor-El e seu cachorro Krypton ficaram anos perdidos no espaço, o Superman conseguiu vir de primeira direto pra Terra. Mas e se algo tivesse dado errado nessa viagem? E se algo tivesse acontecido de diferente e deixasse o Superman preso no espaço? Mas, ou melhor, o que aconteceria se o Superman nunca tivesse chegado à Terra? E o que aconteceria se o Superman tivesse crescido em Marte? Fala, Jovem Herói! Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia. E seja muito bem-vindo ao canal que conta a história do seu personagem favorito. E esse é o nosso quadro E.C., onde reimaginamos alguns eventos dos quadrinhos que poderiam ter acontecido de uma maneira diferente. E hoje, eu tô trazendo uma proposta muito diferente, que é pensando o que poderia ter acontecido se o Superman tivesse crescido em Marte. O nosso primeiro ponto que temos que falar aqui é que não, o Superman não ia ficar como uma criança morta em Marte por não ter nenhum nutriente e ser abandonado a qualquer sorte. E nem tanto, ele ficaria vagando pelo mundo vermelho e se tornaria uma espécie de John Carter. E embora eu tenha pensado muito antes de fazer esse vídeo que ele poderia ter se tornado um amigo do John Jones, o caçador de Marte, não, não foi isso que aconteceu nos quadrinhos. Contra uma contada na revista Superman nº 417, Clark Kent é reimaginado com o foguete dele ao invés de ir no parar na Terra, parando em Marte. No planeta vermelho, Kauleu acaba caindo na frente da Armada Real, que era liderada pelo comandante Nor. E antes que eles pudessem fazer alguma coisa com a nave ou até mesmo examinar o garoto, ele simplesmente aparece e ataca todos os soldados. E o grande destaque dessa história é que ali ele não devia ter nenhum ano de vida e mesmo assim ele consegue usar todos os seus poderes para derrotar todos os alienígenas. Após isso, os alienígenas começam a ficar muito empolvorosos para conseguir dar um fim naquele garoto. Quando o comandante Nor aparece e pega ele, dizendo que ele seria agora o seu filho. O importante é que Nor fez isso, porque há muito tempo atrás, Nostradamus tinha feito uma previsão que um novo rei que criaria um reinado de terror desceria dos céus. E por causa disso, o comandante Nor pegou esse jovem para ser o seu filho, acreditando que Nostradamus estava realizando uma profecia sobre o destino de Marte. A partir desse dia, o general Nor começaria a criar uma verdadeira guerra civil em Marte, tentando se opor às forças do general Duman Blue, o incompreendido, que era um homem que reinava naquele local, sendo um líder completamente tirânico. Aos poucos, as forças do comandante Nor simplesmente começaram a criar o seu próprio exército. E isso fez com que o Duman Blue ficasse muito ameaçado, e decidisse criar uma verdadeira guerra civil, que acabou causando uma grande destruição em Marte. Mas antes de ir direto para a batalha, o comandante Nor disse a seu povo que na hora certa eles seriam apresentados ao seu filho, Skagerak, que conheceremos no futuro como sendo o Homem de Aço. Mas na Terra, embora ele se chame Clark Kent, em Marte ele se chama Skagerak. É, esse nome horrível. Juntos, Skagerak e seu pai Nor travam uma grande batalha e termina com os Skagerak e seu pai finalmente conseguindo vencer as forças do mundo, e se proclamando os novos imperadores de Marte. Mas quando você conquista um lugar, você quer conquistar outro. E com isso, o General Nor começou a ficar muito chateado de não ter mais o que conquistar, e não ter mais o que fazer. E assim, os Skagerak, o nosso herói que a gente conheceria no futuro como sendo o Homem de Aço, simplesmente sugere para que seu pai, para que eles fossem conquistar um novo mundo. E assim, as tropas de Marte chegam à Terra. Aqui, o Superman usa a sua força e consegue sequestrar a Casa Branca e levá-la em sua nave para conseguir subjulgar o nosso mundo. Depois disso, renda um caos em todo o mundo, já que a grande Casa Branca tinha sido sequestrada por alienígenas, e assim, todo mundo começa a ficar empolgoroso. E essa movimentação faz com que os marcianos simplesmente decidam que um deles deveria vir ao nosso mundo para começar a entender um pouco mais como nos portávamos e entender a nossa cultura. Como todos os marcianos eram verdes e o único que parecia conosco era o Skagerak, ele mesmo se voluntaria para trabalhar como espião na nossa terra. Aqui, ele começa a viver como um mendigo e vai até para um lar onde pessoas davam sopas para moradores de rua. E lá, ele começa a tentar entender como existiam pessoas que faziam bem, sem receber nada em troca. Ele não tinha algo para ceder a essas pessoas. E mesmo assim, elas continuavam fazendo o bem, tendo uma empatia gigante por todos aqueles que existiam. Enquanto os Skagerak estavam na terra, as forças dos Estados Unidos decidem fazer um ataque com caças contra as forças marcianas e simplesmente acabam sendo derrotadas muito facilmente, porque eles não tinham poder suficiente para conseguir subjulgar os alienígenas. Depois disso, os Skagerak saem do abrigo e acabam conseguindo um emprego como Papai Noel, quando presencia um roubo realizado a uma moça. E para conseguir impedir o assaltante, ele utiliza seu sopro gelado, fazendo com que o jovem acabasse caindo no chão e fosse pego pela polícia. Depois disso, a moça que foi quase assaltada decide pegar o dinheiro que o assaltante roubou dela para doar para a caridade, deixando todo o dinheiro onde estavam os Papai Noel, ou melhor, o nosso Skagerak. Esses dois eventos fizeram que o Skagerak entendesse como funciona o nosso mundo e fosse direto para as naves marcianas e dissesse para todos que eles não iriam atacar esse novo planeta e que ali se tornaria o seu novo lar. Porque diferente em Marte, que tudo se resumia à guerra e à destruição, naquele mundo, as pessoas tinham mais empatia e tentavam a todo momento ajudar o próximo e embora elas se odiassem, elas sempre tentavam amar. E nesse mundo, o Superman poderia utilizar toda a sua força sem ser para a maldade, para fazer o bem. E assim, ele renega o seu próprio povo. É claro que os marcianos não ficaram tão felizes com essa notícia e decidiram atacar a Terra. E assim, o Skagerak decide se tornar o protetor do nosso mundo, lutando contra seu próprio povo e destruindo suas naves, acabando com o próprio povo que o acolheu. É assim, Skagerak se tornaria, a partir daquele dia, o novo campeão da Terra, tendo conseguido colocar um fim em toda a invasão marciana, se transformando no incrível e único Superman. Então, jovem herói, esse foi o nosso vídeo do que aconteceria se o Superman crescesse em Marte. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e de comentar alguma outra sugestão que você tenha de algum evento dos quadrinhos que você sempre quis saber o que teria acontecido se ele fosse diferente. Nesse quadro, estamos sempre trazendo toda a quarta-feira vídeos novos contando algo que poderia ter acontecido de diferente nos quadrinhos. E é por isso que esse quadro se chama E.C. Essa playlist que você está vendo agora aí na tela já tem os nossos outros dois vídeos desse quadro e você pode acessá-los clicando somente nessa imagem que está aparecendo na tela. Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. E.C.A.R.A.P.L.A.S.